Bom dia, crianças. Tudo bem? Acordaram hoje animados? Hoje tem historinha. Vamos marcar o nosso calendário? Ontem foi dia 18 de agosto, terça-feira. Hoje é 19 de agosto, quarta-feira. E hoje vamos começar com uma linda historinha. Uma historinha. E vocês sabem o que é o sentimento? De onde vem os sentimentos e as emoções que a gente vive durante todo o nosso dia? Então prestem muita atenção porque essa historinha vai ser bem legal. De onde vem os sentimentos? Autora Thaís e Agostini. Era uma vez uma menina chamada Maria. Ela era muito inteligente e curiosa. Maria queria muito entender de onde vem os sentimentos. Então, um dia, Maria teve uma ideia. Vou falar com a minha vovó Ana. Ela é uma pessoa muito sábia e saberá me responder. Como a vovó morava perto da sua casa, Maria, então, permitiu aos pais que fosse lá sozinha, na casa da vovó, então, no caminho, Maria encontrou Luísa, que seguiu com ela até a casa da vovó. As duas caminharam juntas. Então, seu coração encheu de alegria quando ela viu a amiguinha que há tanto tempo não encontrava. Mais adiante no caminho, Maria teve que atravessar a rua. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para os dois lados. E um carro se aproximou. Não respeitou a faixa de pedestre e só acelerou. Maria ficou com tanta raiva, mas tanta raiva que falou. Que falta de educação. Ele não parou. Maria, então, continuou a caminhar e algo grande passou a avistar. Chegando perto, começou a salivar. Era uma árvore cheinha de maçãs. Maria queria comê-las, mas era tão alto, não podia alcançar. Maria ficou triste e começou a chorar. Mas vejam, é uma maçã no chão. E Maria, com tanta vontade, começou a comer sem parar. Mas, de repente, a sua barriga começou a fazer um barulhão. Acho que essa maçã não estava muito boa, não. Já estava anoitecendo e Maria precisava passar por uma ponte. Maria sentiu medo. Nunca tinha passado numa ponte aquela hora da noite. Maria ficou com tanto medo. Mas, uma dica que eu vou lhe dar. Feche os seus olhinhos profundamente e comece a respirar. Até o medo passar. Quando o medo foi embora, tudo se iluminou. Era uma estrelinha linda e brilhante que a sua atenção chamou. E, naquele momento, Maria perguntou. Linda estrelinha, uma dúvida tenho nesse momento. Você pode me dizer de onde vêm os sentimentos? Então, a estrelinha chegou bem pertinho do seu ouvido e falou bem baixinho. Bem baixinho, que ninguém pôde escutar. Maria, então, entendeu a resposta para a sua pergunta. Estava tudo o que ela viveu no dia de hoje e nos dias anteriores. Sentimentos vêm de sensações. De diferentes sensações vivenciadas no dia a dia. Ela ficou tão feliz. Tão feliz que correu de volta para a casa da vovó. E abraçou a vovó e deu-lhe um beijo muito carinhoso e falou. Como é bom ter sentimentos e emoções assim. E aí? E como é você? Você consegue diferenciar os sentimentos do seu dia a dia? Como você acorda? O que te deixa triste, chateado durante o dia? O que te deixa aborrecido, com medo, com raiva? O que te deixa alegre? Pense aí de casa e pode responder para o papai e para a mamãe. Então, agora, nós vamos iniciar as nossas atividades. Hoje, nós vamos estudar as vogais. Mas, primeiro, nós vamos ligar os produtos nas sombras. Aqui tem um urso, aqui tem um iogurte, aqui tem um abacate. Vamos procurar a sombra do urso e ligar. Vamos procurar a sombra do iogurte e ligar. Depois, aqui nas palavrinhas, vocês vão completar a primeira letra e a última para formar urso. A primeira e a última para formar iogurte. A primeira e a última para formar abacate. Então, hoje terminamos aqui. Um beijo grande e até a próxima aula.